no sentido da luta que elas têm para criar seus filhos. O Iamar é uma instituição que atende mais de 7.500 crianças cadastradas hoje. Tem alguns meses que já foram atendidas mais de 2.100 crianças. Eu gostaria, já fui algumas vezes lá no Iamar, e o que mais mexeu comigo foi a questão do carinho e o respeito que as pessoas têm lá. O profissionalismo, desde a senhora que faz a merenda, que faz a limpeza do Iamar, como também dos médicos que nós temos lá. Fica aqui minha gratidão a esses colaboradores, não empregados, e sim colaboradores do Iamar. Esse trabalho que é feito, nós somos o único aqui na região norte que faz um trabalho. Agora nós vamos também fazer um tratamento diferenciado, que é uma forma de acolher também os pais, as mães dessas crianças. Eu estou muito feliz com tudo que vi lá, com tudo que está sendo feito. E eu tenho certeza que só se solidarizar com essa causa é muito pouco. Nós temos que agir e fazer algo também. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade de poder vestir essa camisa e tentar ajudar essas famílias todas a ter, com certeza, mais dignidade. Obrigado.